Parceria também tecnológica com o WhatsApp. Vamos criar mais um canal de informação para os brasileiros de São Paulo. O Veno formalizou uma parceria com o WhatsApp, a quem agradecemos também, pelo apoio, pela solidariedade, sem nenhum custo, e a partir de hoje começa a funcionar o sistema São Paulo Pergunta. Este programa São Paulo Pergunta será um canal de informação para a população, gratuito, evidentemente, para tirar dúvidas e aumentar a prevenção contra o coronavírus. É a tecnologia a favor das pessoas de salvar vidas e integrar as pessoas na sua proteção e na proteção das suas comunidades. Para ter acesso ao sistema, passará a adicionar o número, código 11, o número 952202923. Repito, 11, o código 952202923, a lista dos seus contatos no seu telefone celular. E mandar uma mensagem com a palavra Oi, O-I. E já estará, a conexão já estará feita. Obrigado. Obrigado.